Galera, vocês não vão acreditar, olha só quem tá aqui na frente da minha casa, o Max e ele trouxe o exército de ma... Nossa, olha o tanto, gente... Peraí, o que que o Cowboy Nugget... O que você tá fazendo aqui, ó, Cowboy Nugget? Ai, Lucas, então, esses personagens aí, esse que eu peguei a esta, você tem que me tirar daqui o quanto antes... Tá, gente, peraí, então a gente vai ter que ajudar o Cowboy Nugget ali que tava cantando aquela musiquinha dele lá, só de brincar... Só que olha o tanto de Max que tá aqui fora... Caraca, tá, então vamos lá, o que que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente não pode deixar esse Max entrar aqui dentro, porque se ele entrar aqui dentro, a gente já sabe o que que vai acontecer... Então, só que, peraí, eu vou colocar isso daqui aqui, e isso daqui também aqui, pronto, ó, vamos deixar bem tampado isso daqui, eu não sei qual a força que o Max tem... Comentem nos comentários se vocês sabem, porque eu não faço ideia, eu sei que o Cowboy Nugget, a única força que ele tem é saber cantar, né, o Cowboy Nugget? Verdade, Lucas, inclusive, a música minha é muito conhecida, que eu acho que vocês conhecem, é assim... É, gente, ele é meio doidinho, não liga... Vamos lá, vamos subir isso daqui, porque a gente tem que dar um jeito de ver... É, tem um monte... Gente, lembrando, isso daqui só vai dar certo se vocês deixarem muito, mais muito like aqui no vídeo e comentarem... Ai, gente, olha isso, vocês estão olhando pra cá... E comentar quantos que é duas vezes o sete, quem acertar isso daqui, corre aí pros comentários e comenta, quem acertar quanto que é duas vezes o sete, gente, vai tá ganhando um coraçãozinho, então, duas vezes o sete, eu quero ver todo mundo correndo aí pros comentários e comentando, vamos ver quem vai acertar, quanto que é duas vezes o sete... Bom, gente, vamos lá, como vocês podem ver, ó... Eles estão ali bem sossegadinhos, ó, olha só quem tá aqui, o ursinho... Ué, então tá bom, né, ursinho, então tá sossegado... Bom, vamos... O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso drone aqui... Bom, galera, eu subi aqui em cima e eu vou pegar o meu drone, por quê? Porque eu quero ver por cima, né, gente, como que é, se tem bastante Max, pra ver o que que eles estão planejando fazer... Vixe, o que que é isso, meu drone? Vixe... Peraí, meu drone bugou. Cadê meu drone? Eu nem subi, o drone de hoje já caiu? Calma aí, ó, ó, olha isso. Olha isso, meu drone ficou de cabeça pra baixo. Calma aí, deixa eu arrumar ele aqui, vou deixar ele bonitinho assim e pronto. Agora sim, ó... Ah, até que não é muito não, gente, então eu acho que a gente consegue passar por eles. Bom, eu acho que a gente consegue passar por eles, ó, ainda bem que eles estão todos quietinhos ali... Ah, eles estão se mexendo. Olha isso, eles estão olhando pro drone. Só aquele ali, ó, que tá olhando lá pro Cowboy Nugget. Tá, ok, eu vou tentar descer um pouquinho e chegar perto dele. Ô, seus Max, vocês ficam quietos aí, hein? Vocês ficam quietos aí, não é preciso tentar entrar lá dentro da minha casa não, hein? Ó, eles estão correndo. Ó, eles estão correndo atrás do drone, gente. Olha isso. Eles estão vindo. Ai, sai daqui. Lembrando, deixa muito like aí pra eles não pegarem o meu drone, gente. Ó, deixa muito like aí. Tá, ok. Ai, olha isso, olha a cara deles. Tá de brincadeira, vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Vocês podem sair daqui, eu tô medo de vocês, não. Ai, deixa eu subir esse drone, que senão eles vão pegar meu drone. Ó, eu vou passar correndo por eles. Será que eles me pegam? Três, dois, um e... Foi! Essa não. Eu perdi meu drone. Essa não. Eu perdi meu drone. Eu acho que eles pegaram meu drone. Deixa eu voltar aqui pra dentro, que agora eu preciso da chave do carro pra me sair daqui. Eu preciso da chave do carro, porque olha o tanto que tem aí. Eles estão todos lá fora. Ó, eles estão se escondendo. Eles estão se escondendo atrás da árvore. Tá de brincadeira. Ó, amiga, eu preciso de sua ajuda. Eu preciso da chave do carro. Ai, Lucas, daqui a pouco sabe o que você vai falar? Você vai falar assim que tem um nugget que canta... É, eu espero mesmo que isso não aconteça, hein? Gente, o que eu disse? Olha isso, tem... Por que eles estão se furando aí embaixo? Tá de brincadeira, hein? É, gente. Nem eu sei explicar pra ele por que tem aqueles furões lá embaixo. Então, é... Então, eu preciso da chave do carro, amigo. Ai, Lucas, já tá abrindo aqui. Abri ele, ó. Ele pode pra mexer. Tá, gente, deixa eu pegar aqui. Bom, galera, eu tô com a chave aqui, ó. Agora, deixa eu só devolver meu amiguinho aqui no lugarzinho dele. Fica sossegadinho, hein, amigo? Fica tranquilo, hein? Pronto, gente. Tá sossegadinho. Agora que a gente tá com a chave do carro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar o cowboy nugget daqui. Calma aí, cowboy nugget. Fica sosse... Gente, ele tava cantando ele sozinho. Ai, ele é meio doidinho. Ixi, o que é isso? O que é isso? Gente, pera aí. O que é isso, velho? Tá com sono, eu acho, tadinho. Tá, gente, vamos colocar ele de volta aqui no... De volta não, vamos colocar ele ali em cima. Por quê? O que a gente vai ter que fazer? Eu vou abrir essa janela aqui. Como tá cheio de maxi ali embaixo, eu vou ter que trazer o carro pra cá, ó. Eu vou ter que colocar o carro bem aqui pra gente conseguir colocar o cowboy nugget lá dentro. Senão eles vão me pegar. Eu vou tentar pular em cima do carro. Será que eu consigo? Um, dois, três e... Consegui. Tá, consegui. Olha o meu drone aqui, ó. Eu achei que tinha estragado. Meu Deus, tá bem sossegado ali, ó. Ô, drone, tá sossegado aí? É, eu esqueci que o drone não fala, gente. Tá? Vamos lá, então. Vamos aproveitar. É, vai entender. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar ele aqui, ó. E olha isso. Eles estão todos em volta da casa, só esperando o cowboy nugget sair. Tá, pronto. Coloquei o carro aqui. Agora eu tenho que dar um jeito de colocar o cowboy nugget lá em cima. Cowboy nugget. Vamos lá. Vou colocar ele lá. Vai lá, cowboy nugget. Isso. É, é pra você ter caído dentro do carro, né? Mas deixa que eu coloco, peraí. Pronto. Fica aí. Agora, gente, o que a gente tem que fazer? Bom, gente, deixa eu colocar aqui as cordas. Pronto. Pronto, gente. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar ele daqui o quanto antes, pra gente se livrar desse tanto de Max que tá aqui no mapa. Não sei porque esse tanto de Max que quer tá dentro da casa, de brincadeira, só pra pegar o cowboy nugget. Tá, peraí. Vou deixar o cowboy nugget aqui, ó. Eu vou deixar o carro parado bem ali, sossegadinho. E ele tá escondido aqui dentro, ó. Como ele tá bem escondido, ó, os Max não vão conseguir ver ele. Então, eles não vão conseguir olhar lá dentro do carro, ó. Tá vendo? Não dá pra ver direito. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente precisa correr. Correr lá pra casa. Por quê? O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar usar algum feitiço. Algum feitiço bom aqui. Só que eu tenho que ficar muito esperto com o carro. Por quê? Porque pode ser que algum desses Max... Ó, eles estão escondidos. Acho que eu não vi eles ali bem sossegados. Ah, você... Toma. É. Então tá bom, né? Já que eu jogar assim, então tá bom. Tá, eu tenho que ter muita atenção, porque senão eles vão tentar me pegar. Aqui lá tá perdido, Tadinho. Eu tô aqui, ó. Eles saem voando? Eu não entendi muito bem, mas eu só sei que eles voam. Eu só sei que eles saem voando. Tá. Toma. Olha isso, gente. Eles saem voando. Eles ficam flutuando. Será que se eu acertar todos de uma vez... Será que todos eles saem voando junto? Vamos ver, eu vou tentar. É, eu acho que eles ficam tudo bugados mesmo voando. Vou subir um pouquinho. Eu vou entrar aqui. Pronto. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Sabe por quê? Eu vou subir em cima da casa e vou usar aquele feitiço super forte em todos eles pra ver se todos eles vão sair voando. Cadê? Será que eles todos vão sair voando? Vixe, mas cadê? Peraí, eu vou colocar mais alguns aqui, gente. Pra... Pra gente descobrir se isso vai dar certo ou não. Toma. Olha só isso. Jogou todos eles muito longe. Tá, mas cadê? Tem mais? Eu acho que eles estão escondidos na floresta. Vocês estão vendo lá? Só dá pra ver... Ah, olha. Eles estão escondidos. Eles acham mesmo que eu não vi eles ali? Vocês acham mesmo que eu não vi vocês aí? Ó, gente. Ó, eles bem sossegadinhos. Toma. É. Eles acham mesmo que eles são mais fortes que o meu superpoder do Eddow? Do Eddow? Ó, calma. Eu vou tentar... Ah, peraí, o carro. Deixa eu correr lá pro carro, porque vai que algum deles foi pra lá e eu não vi? Deixa eu só confirmar aqui. Ah, tá. Ele tá bem sossegado aqui, ó. Tá, deixa eu entrar aqui dentro do carro. Vamos sair daqui. Ai, eu tô com medo, gente. Ai, eu tô com medo, gente. Eu tô com medo. Ai, peraí. Ó, olha isso. Ah, toma. Calma. Pronto. Vamos deixar o carro aqui. E deixa eu só voltar lá rapidinho pra ver se não ficou nenhum nem aqui perto de casa. Não, não ficou nenhum perto da minha casa, gente. Ó, nenhum. A gente conseguiu se livrar de todos os Macs. Cadê o Cowboy Nugget? Cadê? Ô, o Cowboy Nugget. Cadê? Aqui, ele tá aqui, ó. Pronto, gente. Bom, a gente conseguiu se livrar de todos eles. Mas, então, gente, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qual é o like desse vídeo aqui? Vejo vocês num próximo vídeo.